Vamos falar sobre o spin-off de Mad Max que está sendo especulado, Furiosa. Teremos cá de filme da Furiosa? Eu não esperava por isso, esperava uma sequência, mas o spin-off também parece uma notícia boa, né? É, talvez seja um spin-off com cara de continuação, pra ter a Charlize Theron e ter a intérprete da Charlize Theron mais nova, pra ser um pico, talvez. Assim, seria muito estranho se eles não aproveitassem o hype que ficou em cima da Furiosa nunca mais, né? É um personagem que hoje em dia é tão amada, que se você não trabalhasse em cima disso seria uma estupidez. E assim, não dá pra você colocar Furiosa... Dá, dá, né? Mas vai ser meio triste. Fazer Furiosa de novo no cinema sem a Charlize Theron... Não vai dar, não. Dá, principalmente depois de Estrada da Fúria, que é um filmaço lançado lá em 2015, aquele filme que explodiu cabeça, você ganhou vários Oscar, foi indicado a não sei quantos. É um filme muito querido, foi considerado por muitos, inclusive pelo Rapadura, na nossa análise que a gente fez lá no RapaduraCast, como o melhor filme da década. Exatamente, um filme que não tem defeitos. Então, a gente, pra falar aqui sobre Mad Max, a gente tem que posicionar a franquia. E principalmente o seu criador, né? George Miller. Já não é mais tão jovem assim, né? Está há muito tempo dentro dessa franquia. Começou desde a época que ele era médico, quando ele trabalhava atendendo pessoas que ficavam desfiguradas depois de acidentes de carro, de motocicleta e tudo mais. Casado com o fato de que em 73, na Austrália, ele é australiano, teve uma crise de petróleo. E aí as pessoas enlouqueceram. E aí você tem o plot principal do Mad Max, em que o combustível é extremamente valioso. Exato. A sociedade foi para as cucuia, né? Acabou-se tudo, né? Todo mundo enlouqueceu. Inclusive, na situação que a gente está, a gente começa a pensar que as distópias impossíveis... Não são tão distópicas assim, né? É possível, né? Porque quando você tira algo que é muito importante... Eu lembro que no Brasil, quando a gente teve lá aquela crise dos caminhoneiros em alguns lugares... Caraca, foi muito, meu Deus, foi muito... Inclusive os postes de gasolina, né? Que falaram assim, ó, se não vier a abastecer hoje, semana que vem não vai ter. E as pessoas enlouqueceram e tudo mais. Aquelas filas gigantescas, né? De carros. A gente teve um momento aí de imaginar essa realidade. É, o próprio Jorge Miller, né? Ele pegou uma crise real, que é a crise de petróleo na Austrália. Principalmente ali, que afetou bastante a Austrália. E ele transformou isso em filme, né? O primeiro Mad Max, que saiu nos anos 70. É o primeiro filme que lançou o Mel Gibson, né? Pro estrelato. É um filme bem violento. É um filme que impactou muitas pessoas. Eles gastaram 10 real, foi muito barato, pra fazer o primeiro Mad Max. Mas o segundo Mad Max, ele é meio que um remake do primeiro. Diz assim, gente, agora nós temos dinheiro. Vamos refazer tudo que a gente tinha? De outro jeito. E aí, o Mad Max 2 é considerado, por muitos, uma das melhores continuações de todos os tempos, assim. Porque é um filme maravilhoso. Sim. E até hoje é um filme que assistiu, né? E não teve tanto risco, assim, né? Na história, eles não arriscaram, assim, ah, vamos fazer um negócio aqui diferentão. Então, faz sentido ter agradado bastante os fãs, já, do primeiro. É, e aí, depois lançou o Mad Max 3, que tem muita galhofa, né? Tem a música lá da Tina Turner. Em termos de universo, ele é maravilhoso. Eu adoro a criação do Mad Max. Inclusive, o jogo do Mad Max, procure aí, é excelente. Que ele saiu ali, mais ou menos, colado com o Estrada da Fúria, né? Com o Mad Max de 2015. É muito legal de exploração de mundo. E você vê as localizações e como cada um lida. O pessoal da gasolina, o pessoal da água. É bem legal, é bem legal o jeito que eles... A indicação do jogo, no meio do nada, assim. Inclusive, o jogo... É isso. Mas, o Jorge Miller, ele passou pelo menos uma década pra tentar fazer o Mad Max de Estrada da Fúria. Inclusive, o Mad Max, né? Ele queria que o Mel Gibson fizesse. Só que o Mel Gibson, era uma época que o Mel Gibson entrou em umas polêmicas que... Tava queimadaço. Tiraram ele da cultura pop, né? E aí, era um risco, não vou colocar o Mel Gibson, vamos pegar o novo intérprete. E, na época, especulava muito que o Heath Ledger ia ser o novo Mad Max. Ia ser uma loucura, né? Infelizmente, ele faleceu ali, né? Um pouquinho próximo do lançamento do The Dark Knight. Nem chegou a ver o sucesso direito do filme. Só viu a reflexão dos trailers. Muito triste, meu Deus. E aí, o filme foi adiado, foi jogado pra frente. Sempre surgiu o problema. Aí, o Jorge Miller falou assim, vou dar um tempo em Mad Max, vou fazer Happy Feet 1 e 2. Eu aprecio isso, eu aprecio isso. Cara, imagina você passar anos e anos e anos da sua vida pensando só no universo de Mad Max. Tem uma hora que você deve sentir um peso. Um peso absurdo. Aí, você quer dar aquela descansada. Pensar em pingueiro e tal. Fazer o filme, né? Você tá tentando fazer e não consegue, né? É, porque a gente fica brincando assim, mas é uma pressão inacreditável. Você ter uma coisa que é tão amada por tanta gente e ter aí a possibilidade de você fazer uma sequência, mas você não sabe nem por onde começar. E pior, às vezes você sabe por onde começar e você entra num loop infinito de não vai ser bom o suficiente, não vai agradar, não vai dar certo, vai destruir os outros filmes da franquia pra muita gente. Então, tipo, a pessoa deve enlouquecer. Ainda tinha o Liga da Justiça que ele iria fazer, né? Todos esses filmes que a gente tá falando, Mad Max, Happy Feet, tudo da Warner, né? Ele tem um contrato muito... Uma relação muito forte com a Warner. Ele acabou, né? Vou fazer meu Liga da Justiça também, não foi pra frente. O Jorge Miller parece que tem um processo muito complicado, assim, pra estúdio. Que ele quer tempo pra trabalhar. Os estúdios não querem, né? Não tem, não existe tempo. Passa logo aí, a gente precisa de filme pra lançar e tudo. E aí, o que é que aconteceu? Passou-se muito tempo, ele começou a produzir o Mad Max Estrada da Fora. Trabalhou anos, 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 anos. Tanto que quando o filme saiu em 2015, os atores, eles nem lembravam o que tinham feito o Mad Max. Caraca. Porque o filme foi feito 3, 4 anos antes. E a galera, assim, cara, eu nem lembro direito o que eu fiz. Isso é essa parte aqui, sabe? Mas dá pra ver o quanto o filme foi lambido, né? Porque ele saiu liso, liso. Saiu liso, 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 liso. Um filme perfeito, trilha sonora maravilhosa. Revolucionou o cinema de ação. É um filme frenético, com a câmera. A luta da Furiosa com o Max, assim, a câmera vai pro chão. E ela bate também. É um negócio surreal, né? É tão icônico visualmente, em termos de gênero. Esse filme, assim, não teria como ser melhor do que isso. Então eu entendo a demora, poderia ter demorado menos, mas ninguém pode nem falar nada. A demora do cara saiu assim no final. Exatamente, exatamente. Eu fiquei 10 anos, faço esse negócio aí. E aí a gente tem aqui um intervalo de 5 anos, né? De 2015 pra cá. E aí surgiram especulações também de que poderia ter um spin-off. Focado na Furiosa, que foi a personagem ali da década. A gente pode dizer que ela foi uma das personagens da década. Sim, tranquilamente. E tem uma história pra ser contada ali, né? Pelo menos do passado dela. Porque ela tem a galera dela no filme, que ela tá procurando, inclusive. E se especulou muito que a Anya Taylor-Joy, ela poderia ser a Furiosa mais jovem, né? E aí a gente fica naquela hora assim. Poxa, será que não vai ter Charlize Theron como Furiosa? Vai, vai ter, vai ter. A Anya Taylor-Joy, ela é muito competente. A gente, assim, eu pelo menos conheci o que ela podia fazer em fragmentado. Não fiquei nem um pouco decepcionada. A menina é muito boa. Desde então, ela tem tido muitas oportunidades aí. Inclusive, oportunidades que a gente, novamente, não teve a oportunidade de ver. Ela teve a oportunidade que nós não tivemos a oportunidade como Novos Mutantes. Que é tipo assim... No Novos Mutantes, ele tá na vibe do Mad Max, né? De 2015. Não, tá não, tá não. Que eles filmaram 3, 4 anos antes e esse filme ainda não saiu, né? Ah, tudo bem. Nesse aspecto, sim. Mas eu duvido que ele vá sair liso como Estrada da Fúria. Não, não vai. A Anya Taylor-Joy, ela é uma das mais recentes, assim, atrizes recentes que as pessoas estão muito de olho. Somente que surgiu lá em A Bruxa, né? Nossa, em A Bruxa, ela foi muito boa. Agora em Emma, ela também tá demais. Exato. A gente sabe que existe um problema e uma dificuldade muito grande de ficar fazendo essas sequências, principalmente quando existe essa demora, porque as pessoas envelhecem. Charlize Theron, como é que ela tá agora? Como é que tá a agenda dela agora? Exato. O que você faz pra organizar isso, né? E realmente, se tem que ser um prequel, deveria ser outra atriz. Até porque a gente tem que acompanhar esse início da história da Furiosa. Toda essa cultura da qual ela vem e aquilo tudo que ela busca nesse filme que a gente acabou se apaixonando por ela, né? Um personagem que é muito amada hoje em dia na cultura pop. Muito amada. Ela, pra muitas pessoas, ela foi a protagonista do filme, né? Não, ela foi a protagonista do filme, né? O filme só tem o nome da outra pessoa. Sim, é. Porque o Mad Max, ele é meio transeunte, né? Chegou lá, não sei muito o que tá acontecendo aqui, diabo é isso, tô preso. Ixi, lascou. Mas a história mesmo é da Furiosa, né? É. É uma simpação dela, né? E no próprio nome do filme, meio que tá lá, né? A Estrada da Fúria. É heradíssima a história da Furiosa. Eu acho que é um caminho certo. Poderia ter uma continuação da Furiosa, né? Porque a gente viu o Immortan Joe, ele morrendo, mas existem outras, né? Outras galeras, né? Em que vão querer dominar ali, então... É, não existe essa coisa que quando você tá vivendo um mundo, assim, pós-apocalíptico, digamos, né? Um mundo distópico. Não tem esse negócio de você matar uma figura e aí, de repente, todo o sistema político volta a funcionar como antes, a sociedade não se adapta. Não, não. Não, aquilo ali, cara, vai só... Vai virando um emboloado de outras pessoas tentando tomar aquele lugar, porque uma coisa que nunca vai sumir no ser humano é egoísmo e ambição. Expectativas aí? Será que teremos novidades do futuro para o novo Mad Max, futuro Mad Max? Será continuação? Será spin-off? Ou poderia acontecer os dois ao mesmo tempo? Eu acho que não deveria acontecer os dois ao mesmo tempo, porque... Um grande flashback. Ela com o Mad Max, assim, rapaz, mano, tu nem sabe, mano. Eu passei tanto coisa quando criança. Aí... Que embrague, meu Deus. Senta que lá vem a história. A Anya tendo o Joy é uma boa especulação? Acho que sim, viu? Acho que sim. Ela é boa em levar essa carga dramática que precisa para a Furiosa. E eu vejo isso funcionando muito bem. Quando eu falo assim, ah, eu não queria que acontecesse os dois ao mesmo tempo. Eu acho que é porque existe um nível de qualidade que hoje em dia a gente espera dessa franquia. Sim. Que ia ser muito triste se existisse uma grande decepção aí. E fazer duas coisas ao mesmo tempo é a melhor receita para você não fazer nenhuma das duas direitos. Eu acho que fazer um prequel é um caminho melhor de todos se você está pensando em não travar nessa primeira parte. Porque quando a personagem é criada, muito provavelmente a história, o lugar de onde ela vem e todas essas outras coisas já está tão pensado, já está tão desenhado. Até para fazer daquela personagem alguém incrível, que é um bom lugar para começar dali, sabe? É uma pressão muito menor do que necessariamente uma sequência, que foi o que parou ele por tantos anos. Então talvez seja esse o caminho aí que a gente realmente vai acompanhar essa franquia. Exatamente. Vamos aguardar por novidades aí. Teremos no futuro. Espero que o Jorge Milho não demore demais para dar novidades aí para a gente. Deixa o cara demorar. O cara faz coisa certa. Pode demorar. Mas se a gente quer Chalice Teron, tem que ser logo, né? É verdade. Vai passar muito tempo, essa galera vai fazer outras coisas e talvez nem atue mais. É verdade. Então vamos fechar aqui no meio termo, né? Daqui a um tempo o filme é gravado e ele sai daqui a 10 anos. Ô Jorge Milho, eu quero assistir na minha mesa daqui a 3 anos, tá? Os roteiristas estão trabalhando aí, meu irmão. Trabalhando. Para caramba, né? Os roteiristas e a galera da pós-produção, porque tem muito que a gente falar, as produções foram paradas e tal. Foi parada gravação, mas a galera que está trabalhando em efeitos visuais... É, os filmes que já estão prontos, né? Os filmes que já estão prontos aí. O amigo, o dia inteiro. Fechamos, falamos sobre Mad Max. Se inscreve no nosso canal aqui e aperta o sininho para você ser notificado cada vez que a gente for falar de novidades aqui de cinema, e principalmente ter Mad Max. A gente quer falar sobre Mad Max muito em breve, porque a gente acha que vão sair novidades muito em breve. Sim. Estamos torcendo aqui, né? Inclusive passou um... Meu Deus do céu. Ambulância ali, né? Tem uma ambulância na tua sala. É... Pode chamar o Samu. É isso. Falamos sobre Mad Max. Gostou do vídeo? Jogo like! E a gente se encontra na próxima. Tchau.